Oi pessoal, estou aqui novamente ao lado do Caio Ribeiro para transmitir esse jogo para vocês. Fala galera, sempre um prazer trabalhar com você, Thiagão. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Arsenal. Caio Ribeiro, o que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Thiago, o time já devia estar na zona de classificação para a Champions Cup, mas essa primeira metade da temporada foi um pouco decepcionante. Conquistar três pontos hoje é muito importante. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje, um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Veja aí a escalação do Manchester City. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. Essa é a escalação do Arsenal para hoje. Eles vão jogar no 4-5 ofensivo. É um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem... Gundogan! E olha o gol! Olha o gol! Gol! E está aí, primeira finalização. 1 a 0 no placar. E olha só como a rede está balançando, Thiagão. Chutou de primeira com muita força. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O Manchester City agora está vencendo o jogo. Santi Cazorla. Ozil. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E a marcação acaba cedendo o lateral. E aí é pênalti! Os jogadores do Arsenal comemoram. Pelo replay dá para ver que ele tentou ir na bola, mas acabou fazendo falta. Para mim é um acidente de trabalho, Thiagão. Ele não quis pegar o adversário. E é gol! De pênalti! Bateu com tranquilidade. Bateu com consciência. Foi feliz na escolha da batida e guardou. Muito treino durante a semana, Thiagão. Aí quando a oportunidade aparece no jogo, fica fácil. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A arrancada com a bola. Alexi Sanchez! E é outro gol! Gol! Se ninguém apertar o botão, tem replay do gol do Arsenal. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa, Thiagão. Na sobra de bola, o gol acabou saindo. A lesão é um pouquinho mais séria e ele precisou sair. Por isso o técnico mexeu no time. Arsenal em vantagem agora! Agüero no comando do ataque. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Chegou firme a defesa! Chaca! O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. O time toca a bola, não se precipita. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Chega na dividida. Fernandinho. Vem para cima o Manchester City. Gundogan. Fernandinho! Ele pediu ajuda e recebeu. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Vem pressão do Manchester City. Perdeu a bola nessa dividida. Olha o gol pintando. Alexi Sanchez! Gol, 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 gol! E foi de finesse shot. Golaço! Muita categoria para mandar a bola para o gol desse jeito, Caio. Bateu daquele jeito, Thiagão, com a parte interna do pé. Bonito gol. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Stirling. No número 7, Alexis Sanchez. De Bruyne. Sérgio Agüero. El Kun Agüero. O único defeito dele é ser argentino, Caio Ribeiro. Mas joga muita bola, hein? Joga demais. Uma das maiores revelações do... Sérgio Agüero! Sérgio Agüero! Sérgio Agüero! A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Nacho Monreal. Ozil. Santi Cazorla. Dá para ir embora sozinho. Ozil! Chute bloqueado. E temos outro pênalti marcado. E aí a defesa fica louca reclamando, mas não tem mais jeito. É pênalti. E é pênalti marcado. Nenhuma dúvida, né, Caio? Nenhuma, Thiagão. Pelo jeito, o jogo está definido mesmo. Pegou no travessão. Está viva. Sérgio Agüero. Gondogan. Perdeu a bola nessa dividida. O juiz preferiu dar vantagem para o Arsenal. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Corte feito. Davi Silva. É muito passe e nenhuma objetividade. Chaca. Eric Brook é o maior artilheiro da história do Manchester City, Caio. Jogou na década de 40 e fez 177 gols. Agora, conforme o futebol vai evoluindo, essas marcas aí ficam difíceis de bater, né? É, o número é expressivo, mas não sei se é inquebrável, não. Ninguém chegou, ele vai embora. E é se o goleiro foi buscar no pé do adversário, Caio. Defesa sensacional, Thiago. Para ganhar ainda mais confiança. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Ele tem opções por ali. Fernandinho. Beleza de bola enfiada. Jogada sensacional. Sérgio Agüero. E a defesa acabou com a festa. Achou bem o companheiro. Bola de graça para a defesa. Gundogan. De Bruyne. Perdeu a... Davi Silva. O primeiro tempo termina com... O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Alexi Sanchez. Santi Cazorla. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Olha que boa chance. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Ozil. Vamos ficar de olho nesse ataque. Pode vir bola para a área. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Ganhou a dividida. Nathion Mão Real. Vai pintar ataque perigoso. É só tiro de meta. Clichê. A bola vai para fora. É lateral. Oxalá do Chamberlain. Santi Cazorla. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Passe perfeito ali na frente. Corta a zaga. Nolito. Davi Silva. Está sem marcação. E ele vai avançando. Sérgio Agüero. Milagre do goleiro. Que linda defesa. E o juizão pegou o toque de mão ali, Caio. Bateu mesmo. Mas eu não vi intenção. Ó, Zil. Está marcada a falta contra o Manchester City. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. A arrancada é boa. Ninguém vai dar combate. Clichê. E a bola está no gol. 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 Ele saiu lá de trás para ajudar no ataque. Mandou bem. Surpreendeu o adversário. E mostrou muita qualidade na finalização. Não foi um gol que saiu por acaso, não. Ó, Zil. Ramsey. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E o outro time já está com a posse de bola. Abriu o jogo na lateral. Clichê. Fernandinho. Vem para cima o Manchester City. Vem para cima. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha o cruzamento. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Ramsey. Nolito. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Linda. Davi Silva. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Companhia. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Olha que passa em profundidade. O jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. A torcida da casa não para de cantar aqui no Etihad Stadium, Caio. Estão tentando empurrar o City de todos os jeitos. Isso vai inflamar os jogadores em campo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. Gundo a dano. E olha só que final de jogo é esse. Gol! Como é bonito o futebol, Caio Ribeiro. Um gol só de vantagem no placar é muito pouco, Thiagão. A vitória escapou no finalzinho. É difícil de acreditar. O time empatou um jogo que parecia perdido. Mustafé. Ozil. Vamos ficar de olho nesse ataque. Viu bem o companheiro ali na frente. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Ganhou a dividida. Que hora para fazer essa falta. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir para o árbitro marcar a falta. Não tem jeito. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Sérgio Agüero. Vamos ter mais três minutos. E a defesa acabou com a festa. Dividida e a bola está solta. Vai pintar ataque perigoso. O juizão apinta e coloca ponto final em 90 minutos de muito equilíbrio. Não tem jeito. E a bola está solta. Tchau, tchau.